Ficar animado nos minutos finais, Hulk, Edenilson, Pavon tá lá na direita, Edenilson não viu, tocou pro Hulk, agora sim, com o Pavon, vai encarar a marcação? Deixou pro Hulk, limpou pro Pé Canhoto, vai bater, dali, gol dele! Hulk, do Atlético, caiu no pé mais certeiro do Galo, de Canhota, vencendo o goleiro, todo mundo sabia que ele ia levar pra dentro, pra esquerda, pra bater, mas como é que marca? Como é que marca? Levou pra dentro, buscou o canto, nem foi com tanta força assim, mas foi colocado, tirou do goleiro, ele inicia a jogada, pede a bola de volta, recebe do Pavon, engana a marcação do Pablo Maia, tira do goleiro, balança a rede, pra levantar o torcedor atleticano, pra tirar o grito lá do fundo da alma do torcedor alvinegro! Hulk, o herói do Galo! Gol de número 900 do Campeonato Brasileiro, o trigésimo dele na temporada, Hulk sai pra comemorar, então brilha Hulk! O Atlético chega a 66 pontos, igual a pontuação do Palmeiras, num jogo sofrido. O Atlético abre o placar aos 32 minutos da etapa final e levanta a torcida, tá balançando, tá sacudindo o Mineirão! Richard!